A exposição é ligada às artes visuais, às artes plásticas. Que olhar se constitui inicialmente sobre a Amazônia e depois como a Amazônia assume o seu próprio olhar? Essa é a trajetória em que nós temos de início esse encontro entre o colonizador europeu e as sociedades que estavam aqui organizadas, indígenas, e tudo o que ocorrerá então aí em termos de extermínio, genocídio, perda de espaço, etc., até o momento atual em que se revertem certos processos. Enfim, mas ao mesmo tempo pensando também que na Amazônia, as cidades como Belém, Manaus e outros centros urbanos têm um desejo de cultura visual, um desejo de arquitetura, um inconsciente plástico, um inconsciente visual, e que no final do século XX, final do século XXI, também assume essa condição de singularidade que é ser um espaço como lugar com uma memória própria, um espaço com valores próprios, um espaço com indivíduos que vivem uma experiência específica, que desejam estar junto de acordo com tal ou tal pacto social. Então, é extrair essas questões próprias dessa região, não é uma busca do regionalismo, mas é a busca de como um olhar amazônico se faz como processo de cultura, cultura visual, que é processo de conhecimento, que é processo do sensível, que é processo de simbólico, e que produz sentidos, produz significados, que é preciso também extrair. E o valor da exposição, eu acredito, é de buscar não uma totalidade, porque ninguém tem condições de fazer uma totalização do que seja a Amazônia, quem vive aqui sabe muito bem disso, mas sim buscar constituir uma certa rede de olhares que criem caminhos, que abram perspectivas, que abram sendas de exploração, e ao mesmo tempo seja um espaço de convergência de pesquisadores, de saberes diferentes. E essa exposição, ela, na verdade, ela trama o conhecimento de vários especialistas da região norte, do Pará, de outros estados, enfim, do modo que a gente espera que seja um grande concerto de vozes a partir da Amazônia, refletindo sobre a sua cultura visual e a sua singularidade. O Círculo XVIII, que a gente chama de Primeira Modernidade, que é o projeto iluminista para a Amazônia, na cidade de Pombal, a introdução da ciência moderna e de uma nova arquitetura no Brasil via a Amazônia. A Amazônia fez esse portal, que dá um salto de conhecimento. O segundo período, é o período do Círculo da Borracha, começando aí nos primeiros momentos, os viajantes que aqui estiveram, essa busca de conhecimento da Amazônia, depois a exploração violenta da Amazônia, e como ocorreu o processo de expansão territorial, mas também o modo como o capital acumulado durante o Círculo da Borracha resultou nas transformações urbanas e na questão da arte, de uma vontade de modernidade, de uma vontade de arte. E o Museu Gild representando a diferença da modernidade amazônica com relação ao Sul, que é profundamente vinculada ao conhecimento. Ao conhecimento da natureza, do ambiente natural, mas também ao conhecimento das sociedades indígenas. Enfim, e esse processo, nós vamos buscar aí, com a orientação dos especialistas especialistas do Museu Gild, vai ser muito importante, chegando até o século XXI, o modo como a ciência se cruza, antropologia e arqueologia, se cruzam com o desenvolvimento da sociedade. O que eu diria sobre a modernidade na Amazônia não é apenas uma singularidade com relação à modernidade brasileira como um todo, no contexto da modernização no Brasil, mas qualquer questão que envolva saltos de conhecimento, saltos de relações éticas entre a sociedade dita brasileira e as sociedades indígenas, na sua presença no território brasileiro, nós consideramos que isso é algo que afeta a modernidade da própria sociedade global. É uma sociedade onde os avanços do capital são extremamente deficitários em termos morais, em termos éticos. Existe a escravidão, os massacres, etc. De modo que nós não podemos ver isto como progresso, mas justamente uma crise do capital e do modo como o capital se expande. E creio que as instituições e pesquisadores, enfim, e lutas empreendidas na região amazônica são lutas que tratam do próprio destino da humanidade, enquanto busca de possibilidade de convivência, busca de solução de contribuir com as tradições e, sobretudo, busca de emancipação. É um processo de conhecimento crítico. Isso eu acho que o Museu Beude tem sabido com muita elegância, eu diria, conduzir-se através de uma escuta e tomada de uma posição, né? Como é que essas contradições, elas não devem ser escamoteadas, escondidas, mas sim elas devem ser resolvidas porque a vida social é um processo de contradições também, né? Mas o que... Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa como a Suzana Primo, que cresce, vive a sua adolescência na sua tribo, né? Com o seu grupo. E hoje ela está no Museu Beude, dedicada ao estudo da sua comunidade, a preservação, o conhecimento, o sabedoria, etc. É evidentemente que há algo aí que é um passo muito interessante, muito importante. Então são o que a gente poderia chamar de pequenos paradigmas ou pequenos diagramas de sociabilidade que apontam para hipóteses de mudança e de alteração. O museu, ele compreende que a ciência é necessária para construir uma presença na Amazônia, uma presença que pudesse que fosse ao mesmo tempo produtiva em termos de conhecimento, mas também o museu desde cedo surge com intenções conservacionistas, né? E entendendo muito claramente que havia um problema indígena que não era tomar as sociedades indígenas como problema em si, mas o problema que a expansão do capitalismo, da sociedade dita nacional sobre os territórios indígenas constituía um problema de sobrevivência, de genocídio, um problema ético muito grave, né? E isso, o Gild tem respostas, as respostas possíveis em seu tempo, né? Nós vamos trabalhar essa questão e ao mesmo tempo entendendo que nos últimos 50 anos, com todos os problemas tidos de genocídio, de expansão sobre as terras indígenas, tudo isso, mas ainda assim, houve avanço, né? Os índios aprenderam a lutar por sua emancipação, a defender seus direitos e, nesses termos, a ciência do Museu Gild é sim uma ciência que compreende, busca compreender o meio ambiente, o meio ambiente físico, mas também entendeu que era fundamental buscar, no início, conhecer, quando se entendia, num certo momento histórico, que era um destino manifesto das sociedades tribais, sendo destruídas pela sociedade capitalista, pelo capitalismo em expansão, até o que se reverte hoje a defesa dos territórios das terras indígenas, o entendimento pelos índios do que precisam estudar, aceder ao conhecimento, sem que isso se unificasse uma noção de progresso brutalista que os alienasse da sua própria história e das suas próprias tradições. Então, o próprio processo pelo qual essas sociedades indígenas hoje avançam no conhecimento, buscando preservar suas tradições, seus objetos, isso faz parte de uma modernidade. Uma modernidade que prepara sempre, que consolida o presente, buscando dar direções aos problemas do presente, eu acho que isso é uma característica da arte na Amazônia, mas também pensando no futuro, no futuro como aquilo que nós podemos projetar como ética para as gerações que vêm. A minha opinião é apenas corroborar o que todos acham, é um museu espetacular, o Museu Geld é um dos centros básicos da cultura do Brasil, do país. Aqui está, digamos, a alma mais profunda do Brasil. e aí o o o o o o o o o Obrigado.